Olha o tamanho da nuvem, gente, que tá encontrando com o mar, ó, é isso aí, ó, quando o céu encontra com o mar, ó, tá vendo aí, ó, é o céu encontrando com o mar, tá vendo aí, ó, chuva, lá no fundo vocês podem ver, não dá pra trabalhar, não dá pra ver nada, só isso aí, ó, chuva, chuva, chuva e muito trovão, do nada, de um lado o céu, ó o contraste, olha do outro e sem falar da nuvem de poeira que levantou a praia da costa todinha, gente, o mar da praia da costa aqui, o lado de fundão de praia grande, não sei nem o que tá acontecendo com esse pé d'água que tá caindo, não, você pode ver, ó, ela tá cobrindo tipo uma onda, assim, ó, que aí é o céu encontrando com o mar, vamos pedir a Deus que ela venha moderadamente, ok, hoje não dá pra trabalhar mais no YouTube com ninguém, só amanhã, gente, se Deus assim permitir, tchau.